O que você se cai no hotel é agora o lugar assim? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel é agora? O que você se cai no hotel? O que você se cai no hotel é agora?